Uma mulher e dois homens foram presos em Cuiabá por tráfico de drogas. Policiais do raio apreenderam ainda 53 quilos de maconha que estava em uma casa no bairro Alvorada. Tem imagens? A ocorrência da capital de Mato Grosso. Olha isso! Rafa, todo esse material foi apreendido com o grupo. Pois é, Trindade. A polícia acredita que essa droga toda veio do Paraguai. Maconha pura, maconha do tipo skunker, que é a super maconha. Essa droga foi encontrada durante rondas policiais. Tudo começou no bairro Quilombo. Os policiais encontraram um homem em atitude suspeita. Ele estava com um cigarro de maconha e também duas porções no bolso. Quando os policiais conversaram com esse homem, eles queriam saber quem que era o fornecedor dessa droga. Ele acabou entregando uma mulher. Essa mulher foi encontrada em uma outra casa, que acabou entregando uma outra pessoa. Enfim, os policiais do raio chegaram na casa certa e encontraram 53 tabletes de maconha, tipo skunker, super maconha, dentro de uma geladeira. O policial que comanda o raio, ele gravou um vídeo pra gente na casa, onde o fato aconteceu. Vamos ver. Mais uma intervenção das equipes do raio. Dessa vez, no Parque Algorada, conseguimos fazer a intervenção e localização de cerca de 60 tablets, até mais, ainda não foi contabilizado exatamente. Tablete de entorpecente, possivelmente maconha. Será encaminhado agora até a autoridade policial, tanto o entorpecente quanto os três detidos, os três presos em flagrante delito, pra que seja averiguado de onde está vindo essa droga. Costumeiramente, esse entorpecente vem do Paraguai, passa pela região sul do estado, chega até Cuiabá. Eventualmente, inclusive, distribuído pra outros estados da federação a partir daqui. Dessa vez, três presos em flagrante delito, equipes do raio sempre à disposição da sociedade, com um trabalho excepcional que os nossos policiais têm desenvolvido. Uma mulher e dois homens foram presos. Essa mulher confessou pros policiais que iria guardar a droga e, nessa segunda-feira, ela iria entregar para um outro traficante. A suspeita é que hoje essa droga seria distribuída para outras cidades. Mas, deu ruim, cheirou mal, três criminosos presos e a droga foi apreendida. 53 tabletes de maconha pura, da super maconha tirada de circulação. A polícia não informou o valor do prejuízo pro crime, mas foi grande.